salve galerinha do canal no tapiscation, nós da gravation tamo juntão, daquele jeito estamos indo ali dar um jeitinho na moto é tio, lembra daquele vídeo que eu gravei falando do combustível? estamos indo lá trocar o combustível da nave tirar esse combustível aqui que tava fodidaço a moto chega tá oscilando, beleza? e aí vamos trocar ele todo, fazer toda a limpeza do motor tô indo lá em Netão, Auto Shop da Puan quem quiser colar o mecânico de responsa vai lá, tá? e tamo junto, é isso aí pra quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se deixe seu likeão, mostra aí, favorita o vídeo compartilha nas... tá ligado? se acerta, nas redes sociais e vamos ajudar a cama do Bruce a bombar, tá? conto com todos vocês aí, obrigado pelo fortalecimento de hoje e de sempre vocês são chave demais pra quem quer me seguir uma rede social, meu Instagram meu Instagram tá na descrição do vídeo, link direto acessa aí arroba lucasilasbruce, fortalece geral comenta, compartilha e é isso aí, valeu? vocês são chave demais aí tem na frente não, não vá com sempre comenta aí o que tá achando do novo áudio aí, tá? novo microfone que eu fiz o vídeo passado aí, né? comenta aí e tamo junto eu vou passar ali antes um posto de gasolina eu tô com um botijãozinho aqui na mochila a gente vai abastecer porque eu não quero nem colocar essa gasolina que tá aqui dentro quando eu tirar ela e fiz a limpeza eu nem quero colocar eu quero jogar fora essa gasolina aqui e ninguém vai... eu não vou arriscar botar ela, tá ligado? então pode jogar fora a gente vai botar a gasolina nova a gasolina que a gente sempre coloca a chave power vamos juntos é nóis tomara que aqui eu nunca bote radar porque senão eu não acho que tá ligado daquele jeitão tamo juntos não esquece de deixar o like no vídeo aí muita gente assiste mas esquece de deixar o like, hein? vamos fortalecer geral aí aqui é oitentinha tem que ficar ligado agora não podemos passar na velocidade permitida vou passar no posto ali pra vocês conseguem colocar essa gasolza aqui, né, tio? vamos ver se gera a brózinha querendo passar nós não, tio a brózinha querendo passar nós não, tio é isso sessentinha oitentinha eu já vou entrar ali deixa eu jogar pra cá, viu? na brincadeira aqui, tio vamos ver se a gente consegue mas eu acho que o cara do posto ele enche porque o vasilhame, né? aquele botijãozinho é o permitido, se não me engano vamos ver se ele abastece, né, pra nós aí eu sei que é perigoso levar essa porra de gasolina na mochila não é Deus, é mal um acidente ou coisa assim, mas se não vou ter que dar uma andada retada, tio aí é Barineu, Sons beleza? então vamos que vamos 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 a moto chega tá dando aquela osciladinha ó, eu pensei que nós não íamos conseguir fazer a curva mas conseguimos a moto chega tá oscilando deixa eu ver se ele vai aceitar amigão bom dia eu tô com um vaso aqui na mochila pra colocar um pouco de gasolina, viu? que eu vou ter que tirar essa daqui aí eu não tenho que me locomover beleza? mas é aquele vaso que pode viu? suave aí vamos dar uma paradinha aqui deixa eu ver qual é aquele lugar que ele vai mandar ficar ó como a moto tá oscilando ó pra isso ó o som dela como tá observe aí, ó tá parecendo a moto dois tempos tá vendo? tá, 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 tá ó a oscilação ali do ponteiro tá vindo pra lá tá oscilando bagarai, tio é foda olha, ó ah, não precisa botar moto não tô viajando aqui eu só um tantinho só pra poder sair da porque botei a gasolina lá na linha verde botei 20 reais de é, aquela Petrobras a comum acabou com minha moto, velho vou ter que fazer limpeza do motor todo vou ter que trocar pré-filtro bota a V-Power, viu? bota a V-Power bote um pouquinho só uns 4x vai botando aí que eu digo na hora pode ir colocando é botei 20 reais de comum acabou com minha moto a moto tá fazendo barulho da porra com a gasolina pode botar 10 reais eu acho que tá bom é porque é só pra lá acho que aí dá pra sair de lá de lá é hiper, por favor hiper, é isso deixa eu fechar bem aqui deixa eu ver se tá vazando alguma coisa mas não tá não acho que aqui só é deixa eu ver tá dando uma pingadinha aqui mas não sei se é gasolina deixa eu ver se é eu acho que é peraí, deixa eu falar com ele ver se ele me arranja um saco que eu não vou com esse negócio sem pingando, né tio? aí é barril aí vocês estão vendo aí, né? aí é barril total tá vazando? parece, mas não sei não tá vazando? é isso que eu vou fazer não, aqui tá pulando você tem saco aí? um saco? é eu consigo abrir pronto aí o brother vai conseguir um saco pra gente amarrar aí pra não ter erro o que a gente vai fazer aqui, né tio? não esperava que o vaso fosse tá vazando eu botei água não tava não é isso aí galera fecha por aqui, viu? aí vocês acompanham o que a gente vai fazer aí, tá? aguarda aí os próximos vídeos tamo junto aí ó as redeiras aí daquele jeito fortalece geral compartilha divulga nas redes sociais e ajuda o canal do Bruce a bombar valeu o Instagram tá na descrição do vídeo, o link direto acessa aí arroba lucasilasbrus fortalece geral tamo junto é nóis valeu tô indo nessa e é Deus na frente nós não vá com sempre valeu ó as redeiras daquele jeito aí ó tamo junto é nóis tchau fui valeu valeu